O que você quer ganhar do Papai Noel? Um caminhão que leva carro em uma pista de carro. Um caminhão que leva carro em uma pista de carro? Muito bem! Você obedece ao Papai? Vamos tirar uma foto. Estou aqui para a frente? Ou seja, você pode станir em uma pista de carro? Eu acho que você pode ter uma pista de carro?